E aí pessoas do meu canal, aqui quem fala é poção e equipadura, certo? Hoje eu vou tentar solucionar esse problema aqui ó, do pendrive. Quando a gente coloca, vou desligar aqui ó, quando a gente coloca, liguei um pendrive Vou botar tudo de novo. Pendrive, ele tá dando erro em 3. Aí, vou dar uma pausa aqui pra tentar resolver o problema e depois explicar a vocês, valeu? Aí galera, vou mostrar aqui a vocês como é que funciona, pra fazer a limpeza da entrada do pendrive. Como o meu aparelho não é, não tem entrada de pendrive na frente, é por trás aí vem o cabo ó, vem lá atrás do aparelho. Limpei lá atrás também, certo? Vou ligar aqui o aparelho ó, veja, USB, que é o pendrive e... Voa lá, voltou a funcionar. Tá vendo? Aí é o seguinte, foi o que eu usei. Simplesmente isso. Álcool. Álcool 50 graus. Deixa eu ver aqui. Se é o certo. Esse álcool normal que a gente compra no supermercado. E... É uma escova de dentro. Só isso. É isso aí galera, mais uma dica aqui de polsão e equipadura. Não se inscreve de curtir, comentar, que é o mais importante. Se por acaso não der certo, conselho a gente procura outra solução, certo? Compartilhar. E é isso aí, valeu. Até a próxima. E é isso aí.